A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Amém. 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 oi 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 eu ia e aí O Lobo Malpete da malandro rouba o livro da jovem e foge, tornando a situação mais confusa ainda. Chapeuzinho e N, preocupadas, saem à procura do livro e encontram o Pimófio com o livro. Achando que era o erro dos roubos, eles propõem a de novo a troca do livro pelas cestas de doces de Chapeuzinho, que é azeite da hora. A pessoa tem, você mais do que sabe, temos premiação para bronze, prata e ouro, cinco de cada. Lembrando que a escola fica no Jardim Imperial, assim como fica também na revista ali, na que se apresentou antes, o pessoal da escola Takaona. A região Oeste, que é Imperial, Seregiras, que é de Tuba, está recebendo investimentos fortíssimos da Prefeitura de Ativaia. Muito asfalto, muita limpeza, muita ordem e investimentos em educação. E vem aí mais creches na região Oeste. Realmente é o Prefeito Salmo, a educação de Ativaia avançando com qualidade. Atenção público, em julgamento. Atenção muito bom! Música 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 Mais aplausos, mais para Gilberto Santana! É isso aí, Gilberto! Gilberto! O P.K. Lembrando a todas as esforças participantes que vamos ter o prêmio da torcida resenitada. Só que, agora, eu queria preparar a próxima, só prepare que eu tô vendo aqui, tem gente que chegou 5 horas da manhã, tá com barrada ali em fora. Meu, Barraquinha, fala lá! Vamos ver a próxima! A vencer é a estoura da professora Maria Helena Arvalho Ferraz! Caramba, a primeiraええ man, né? Finalmente, vamos ver. planificação e regulá-las. Wow, it is going out! Wow, it is going out! To the world of track! a com há a A Rihanna, irá participar, eu quero falar o meu filho. Ah, você está querendo. Vai, Corinthians. Então, aqui em Ney, estão se posicionando. O pessoal da escola, a Maria Helena. Conhece o índio, o índio que está organizando a rua. A diretora Celeste já está ali. É um novo diretora. Meu bem, Celeste. Boa sorte. Aproveitamos o momento para registrar a presença do presidente da Câmara do Senhor da Juárea, gerador Emilio Oro. Ao Emilio, em julgamento. Achei. 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 Ab Clair. Tchau, tchau. 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 Abertura 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Senhoras e senhores. Vanforra da escola. Ciro Francão. Por que que falta o semológico e tudo? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.